A disputa presidencial entre Lula e Bolsonaro dividiu o país e causou um esgotamento também nas relações afetivas. As brigas nos grupos de família, dos aplicativos de mensagens, se intensificaram no período eleitoral. Teve primo excluindo tio bolsonarista, tia petista xingando a própria irmã, mãe implorando para os filhos pararem de discutir e avós perdidos ali mandando figurinhas de bom dia. Uma parte da população que se viu em situações como essa preferiu criar mecanismos para manter contato com quem discorda sem perder o prumo. Mas, por outro lado, teve quem decidiu romper o papo de vez. O videomaker Uriel Silva deixou de trocar mensagens com o irmão mais velho, mesmo eles sendo muito próximos. A família queria virar a página da política para não perder a relação boa que sempre teve. E foi o irmão do Uriel quem deu o primeiro passo, após uma briga feia, depois do resultado do segundo turno. Meu irmão mais velho, ele faz aniversário no dia 31 e o resultado das eleições foi no dia 30. Então, estava muito recente e nisso meus pais foram lá para visitar ele. E acabou que o parabéns se tornou uma grande discussão ali. Foi uma briga. E aí, quando eles chegaram, eu perguntei como é que estava o clima. A gente estava no início ali, de saber como é que foi, meu irmão chegou, foi muito estranho. E ele falou assim, eu vim aqui pedir desculpa pelo como eu tratei vocês lá em casa. E aí, foi muito engraçado que depois que a gente falou, não vamos falar mais sobre isso, todo mundo se abraçou, desejou um feliz aniversário para ele. E minha família é cristã, né? A gente fez uma oração em família, agradecendo, e que a gente estava se reconciliando ali, né? A doutora em psicologia pela USP, Liliana Seger, explica que toda vez que o ser humano se sente ameaçado ou incapaz de conseguir o que quer, a raiva surge como o primeiro sentimento. De acordo com ela, o cérebro cria argumentos para validar essa emoção. Primeiro, a gente sente coisas e a partir daí é que a gente raciocina, não o contrário. Então, se eu acredito em alguma coisa, eu sinto que é aquilo que eu quero, eu começo a criar justificativas racionais para validar o meu sentimento. Então, é por isso que as pessoas não conseguem, muitas vezes, ouvir o outro. Porque ela sempre tem justificativas racionais para dizer que aquilo que ela acha é o que está certo. Desde 2018, a estudante Bruna Fuchs tem conflitos constantes com o pai, por causa de divergências políticas. Nas eleições deste ano, ele ameaçou cortar o dinheiro de casa quando ela comemorou a vitória de Lula. No grupo da família, o primo tomou a iniciativa de passar a borracha nas brigas políticas. Tem umas discussões assim no grupo da família e começaram a sair pessoas assim. Tanto que a gente criou um grupo paralelo, porque era impossível conversar com um grupo da família. Ninguém aceita a nossa opinião. Um dos meus primos virou e falou assim. Eu apaguei todas as mensagens sobre políticas nesse grupo. Quero que a nossa família volte ao normal. As relações são construídas com base em interesses comuns de convivência e pertencimento. Apesar dos ânimos ainda estarem exaltados, é possível retomar relações rompidas por motivos políticos, mesmo que isso leve tempo. Para a doutora Liliana Seger, o caminho da reconciliação é se colocar no lugar do outro. A reconciliação é difícil no sentido de quando você quer provar para o outro que você está certo, e o outro não quer ouvir. Então, uma das formas, e muitas vezes é bastante difícil, é ser empático. A melhor situação é falar de sentimento. Olha, eu entendo que você ache isso, eu aceito a sua opinião, mas eu não consigo pensar, não me sinto bem pensando da mesma forma. Enquanto um tentar provar que o outro está certo, nada vai caminhar, nem a família, nem o pai. Em situações assim, o importante é avaliar se os laços são maiores do que as possíveis divergências. A vida é preciosa, todo mundo sente, aperto e compaixão a gente sempre entende, o máximo respeito a você. Com colaboração de Juliana Alves, de São Paulo, Marcela Lourenzeiro. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E encontrá-me...